Lewis Hamilton vai largar na pole position amanhã no GP da Bélgica, sua pole de número 93 na Fórmula 1 e uma pole position soberana colocando aí meio segundo de vantagem sobre o seu companheiro Valtteri Bottas que vai largar na segunda posição, foi mais um passeio da Mercedes, um domínio total da Mercedes que inclusive vão largar de pneus médios, eles conseguiram aí serem os mais rápidos no Q2 mesmo com pneus médios na terceira posição Max Verstappen, o primeiro da Fórmula 1B, vamos dizer assim Max Verstappen como sempre ali em terceiro na cola do Valtteri Bottas e ao seu lado Daniel Ricciardo uma grande surpresa aí a Renault andando bem esse final de semana o Ricciardo chegou até a estar em terceiro mas foi superado pelo Verstappen na sua última tentativa na terceira fila de novo Red Bull e Renault com Alexander Albon em quinto e Esteban Ocon em sexto mostrando que a Renault realmente é a terceira força deste final de semana e pensa aí, quem sabe pode encostar um pouco mais na briga aí com McLaren e Racing Point McLaren ficou na sétima posição com Carlos Sainz, ao seu lado Sérgio Pérez da Racing Point e fechando o Q3 ali também de novo Racing Point em nono e McLaren em décimo em nono o Stroll em décimo o Lando Norris, esses foram os 10 pilotos que passaram pro Q3 Ué, mas e a Ferrari? A Ferrari ficou no Q2 e com muito custo conseguiu passar pro Q2 o Charles Leclerc ficou ali por apenas 83 milésimos, se eu não me engano 83 ou 87 milésimos pra ser eliminado no Q1, eu disse Q1, a Ferrari quase foi eliminada no Q1 e comemorou a sua passagem pro Q2, realmente a fase da Ferrari não é nada boa parece que está cada vez pior nesse circuito que exige muito motor realmente a Ferrari vai passar por muitas dificuldades, já passou durante todo o final de semana e vai passar ainda mais na corrida corrida que amanhã começa às 10h10 e que se não chover, se não tiver nenhum contratempo tem tudo pra ser aí mais um passeio da Mercedes mas Spa-Francorchamps é sempre Spa-Francorchamps sempre há a possibilidade de chover durante a corrida e dar uma bagunçada ali em tudo no prognóstico e quem sabe a gente tenha aí uma ótima corrida e quem sabe iguale as forças ali, quem sabe o Max Verstappen consiga realmente brigar com o Lewis Hamilton em pista molhada então é isso, não se esqueçam de apostar no bolão do botequim e amanhã voltamos aqui com mais um comentário não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais é isso aí, valeu, grande abraço, até lá e tchau!